Por isso que outro dia eu fiz um vídeo ali, que eu falei assim ó, antes de casar, deixa passar aquela fase da paixão. O que é a fase da paixão? É aquela fase que tu conheceu uma pessoa e tu tá ali ó, eu vou explicar melhor pra você, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, tomar um chimarrãozinho, deixa eu ler os comentários um pouquinho. Olha só, quando tu conhece um cara, eu vou começar do começo, tu começa a namorar ele e tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo. Como é que é um começo de namoro? Começo de namoro é tudo lindo e maravilhoso, não é assim? Tu sai pra janta fora, tu sai pra ir pra um cinema, tu sai pra lugares bonitos, né? Tu não tem muita notícia ruim ali dentro do namoro no começo. Depois tu começa, aí já passa do namoro, já passa pra uma coisa mais séria, já passa ali pra aquele anelzinho de compromisso e aí vocês já estão mais íntimos, já estão quase que dormindo todo dia junto, um na casa do um e outro na casa do outro um dia e tal. Mas não se juntaram as panelas ainda, vamos dizer assim, né? As lingerie com as cuecas ainda estão separadas, tá? O que que acontece? Até juntar a lingerie com as cuecas, tudo beleza. Ainda estão em casas separadas. Apenas dormem de vez em quando um na casa do outro. Até esse ponto aí, tudo tranquilo. Ainda estão em fase de lua de mel, praticamente. Por que que eu falo pra esperar passar paixão? Porque esses momentos de paixão assim, essas loucuradas, tu faz planos, ah, vamos pra praia, ah, vamos viajar pra tal lugar, vamos aqui, vamos ali. Aí tu resolve casar. Aí no casamento, tu já vai ter conta de água, conta de luz. Tu já vai ter lá que, de repente, questionar alguns boletos que tu tem que pagar. E talvez se tu gastar um pouco demais nos restaurantes, nos teus lanches, talvez tu já vai te enrolar os pés. Às vezes tem uma prestação de carro, às vezes tem uma casa que tu comprou. Ou seja, já mudou a coisa. Entenderam? Quando junta os panos ali, já vai mudar. Essas coisas aí já mudam. Aí o que que acontece? Aí vocês já vão pra um diálogo mais profundo, mais íntimo, né? E aí já começa a distorcer as coisas todas. Porque aí, em vez de vocês planejarem uma viagem, vocês vão planejar a prestação da casa, a prestação de um carro, água, luz, telefone, não é assim? Ou seja, vocês vão planejar aquelas coisas que mantém no dia a dia de vocês ali. É diferente. Aí as viagens já vão pra segundo plano. Plano. As viagens já vão lá pro caderninho de planejamento. Uma vez por ano. Talvez duas vezes por ano. Aí o que que acontece? Só que se tu não alisar todas essas questões que eu tô te falando aqui, tu vai lá e tu casa. achando que o teu casamento vai ser igual tu tava namorando, né? Que o namoradinho ia lá de carrinho, te pegava pra jantar fora, né? Tudo beleza. Aí vocês vão ver que na verdade é o contrário. Por isso que eu sempre defendo aqui, eu tenho um vídeo aí que eu defendo, que um casal, antes de sacramentar um casamento, ele tinha, o casal tinha que passar a viver um ano junto, dentro da mesma casa. De aluguel, ou seja lá o que for. Mas tinha que viver um ano junto, dividindo as contas, dividindo os problemas. Por quê, pessoal? Porque nesse momento é que tu mostra quem é quem na história. Porque às vezes tu tem um cara bacana do teu lado, mas o cara é bacana pra festa, pra folia, pra se divertir, entendeu? E aí, tu conhece esse cara no momento que de repente tu vai precisar de um homem mesmo ali pra resolver um problema financeiro, um problema de saúde, vamos dizer também? Como é que esse cara vai se comportar nessas coisas aí? Então, por isso que muita gente se frustra no relacionamento e acabam se casando e os casamentos não duram. Por conta disso aí. Porque acabam se casando no momento da paixão. E no momento da paixão é tudo...